a gente perguntar preço questão de som eu paguei 500 mil só se ela em 300 vezes pra mim uai e pronto tá aqui a entrada a gente tá usando aí a gente colocou tudo banda baterista guitarrista e tem um dia e eu fiquei sabendo que eu fiquei sabendo que é 150 de 28 não consegue ficar dois dias parada não consegue tem que ficar no no cavalete o que acontece é muito peso e a pouco pneu que seria dá para sentar dentro da roda e é na frente e fala galera do canal estamos começando mais um vídeo estamos aqui aonde negócio de prazer esse é o gui mais conhecido como guilherme não é o contrário né o guilherme mais conhecido como gui obrigado mano velho esse moleque aqui foi saiu daqui velho para me buscar em brasília para filmar essa garagem nem por mulher nem por mulher essa mulher tá ouvindo mentira ela é trouxa ela tá vendo ele é trouxa viu eu vou contar que ela é trouxa é muito trouxa nossa alex né moleque doido aqui galera tem uma f50 aqui acho que ela ficou famosa no brasil inteiro tem uma cena que saiu né no instagram aí a colheitadeira lá no fundo e a bicha trouvando assim ó na frente da câmera né mano quem foi que fez aquela cena lá eu mesmo foi você mesmo eu mesmo não vou deixar de ser um tubo vou deixar de ver mano vamos falar da garagem um pouquinho vamos mostrar um pouquinho sua garagem ou não eu tô bebendo aqui gente é porque eu sou tímido pra caralho não parece não mas eu sou viu então vocês não reparam não não é por isso que eu falei para ele começar a beber para ele se soltar mais o que é a garagem 212 então a idéia da garagem foi o seguinte eu fiz uma compra um carro eu tinha uma bmw branca inclusive era bem parecido com a sua e eu fui trocar ela e eu conversando com o cara via o anúncio tudo e fui trocando idéia e o cara massa demais cara bem parecido com a gente e ele foi passando assim uma uma transparência muito bacana mostrou o vídeo do carro total foi assim ó cara deixa eu ver isso aqui filma pra mim ele filmou tá dei o sinal tudo ele foi lá preencheu o recibo tudo tirou foto bacana pessoal o carro tá aqui aí virou pra mim falou assim você quer que eu faço um detalhamento negro um pulimento não pode fazer já tá aí mesmo então beleza pegou e fechou pegou e fez toda etapa ele tava mostrando pra mim tudo e eu trabalhando final do ano na fazenda tudo tava sem tempo aí peguei e falei pra ele assim deixa eu falar um negócio pra você cara tô precisando de buscar ela mas tô sem tempo vou ver se eu vou de avião aí fui ver a passagem de avião tava meio cara eu sem tempo falei assim não vamos fazer o seguinte tem como você mandar esse carro pra mim não aí ele falou assim uai se quiser tem né tem a cegonha que vai tudo assim foi assim não vou te pagar ela e você manda ela pra mim só que é o seguinte você vai fazer um a filmagem e se chegar aqui ela não tiver do jeito que você mandou pra mim eu mando ela de volta veio do jeito certo e chegou e eu gostei muito cara transparência do cara o carro chegou aí foi assim que surgiu realmente a ideia da loja ideia da loja que o carro chegou certinho tá aí você falou pô eu podia criar uma loja ser sincero com a galera também ser transparente achei bacana o jeito que ele me tratou serviu de espelho isso aí o que acontece eu comprei ela sem vender a branca você tinha uma branca eu tinha a branca e comprei ela tudo surgiu isso daí uma bmw da outra aí eu sempre gostei de teus carros modificado os carros diferente nunca gostei de carro igual pra começo eu tinha 15 anos comprei um escorte conversível eu tinha 15 anos de idade meu pai falou assim eu vou comprar um carro que a cidade inteira vai parar pra você muito melhor que um novo pessoal meu pai gostava muito que vem vem muito vem muito do que meu pai também gostava demais meu pai sempre gostou de de fusca de modificar a fusca de fazer os fusca falou você vou comprar um escortinho conversível só só espera chegar achar ele que eu vou comprar pra você é 100% original assim 100% original aí mostra ele que pra galera ver aí meu pai pegou e falou assim não esse daqui é melhor porque esse daqui tem o motor ap que é o motor o motor vox e a capota elétrica nós pagou 9 mil na época e esses recado é tudo original também tudo original engraçado que o nome recado da época era bem fininha hoje faz que eles vêm mais é o mesmo banco do do gts gti da exato tem como ver essa capota subindo e descendo tem na hora vai deixa eu ver esse trem fechando aí isso é uma lambo né isso é uma lamborghini filho cara que top e ela fecha certinho aqui velho olha aí você coloca aí ela trava aqui embaixo que isso olha isso galera cê é doido barulho é doido e a suspensão dela também foi rebaixada ele foi baixado um pouquinho para poder e aí doutor e aí de ver o cara que na hora do vídeo fala dele como se diz seja que ninguém vai ouvir não rapaz tem história 10 anos que ela tá na minha mão cbr 600 essa aí o balaca gosta viu que ainda todos esses carros estão aqui menos escorte menos escorte escorte vende não ó o carro que ele tava falando que vem na segunda galera é essa bmw 328 e mora mostra o interior dela lá balaca para galera ver o interior dela que carro bonito em mano é tipo um preto pérola né agora vou falar aqui empresário que linda é isso aqui essa é bonitona daqui como se diz é assim peguei lá para vender assim que é ela é 2012 suspensão a suspensão a ar ela é reprogramado como diz carro envenenado é é turbo pode pode abrir como se diz a intenção é vender se esses carros você pode ver que os carros que o que que é o intuito da garagem de 212 é vender qualidade você pegar e entrar no carro entrar e se ela realmente os carros estão impecáveis é como eu comprei esse carro eu quis repassar isso daí os clientes chegar e falar assim cara eu vou montar no carro não tem nada que fazer o carro foi revisado o carro foi trabalhado trabalhado tipo assim a tinha um detalhezinho aqui opa mas foi aí tirou entendeu o cara pegar e tipo assim hoje em dia tão corre corre demais né pra você ser mais do que eu sabe que é difícil hoje você tá aqui como se diz foi difícil e vim foi entendeu então o que acontece é isso que a gente quer pegar um carro de carro boa entregar para o cara só para o cara pegar e sair e desfilar e tirou a onda né esse daqui foi comprado e aí o não é da loja porém o rapaz pegou e deixou para a gente vender eu quero eu eu vendo ele para você e pega a gente revisou tudo e a gente cobra simplesmente uma comissãozinho para poder vender a hora e não adentro a balaca o interior desse carro aí velho por favor balaca nosso vídeo o meio que aí galera o cara veio de longe veio de recife tá filmando tudo aqui para ir de longe você tá doido agora machucado e tudo mais pode mostrar machucado aí pode mostrar destruído rapaz vão agora para o que interessa eu vim para esse lugar aqui para filmar uma tal de cheirosa vocês vão conhecer é uma c10 que que é 70 e lá vai fumaça lá e tem 6 79 negócio de vocês vão entender o porquê cheirosa ele vai contar a história mais tarde vai ter entrega dela que tá montando um som num carro de roça só que as carroceria de madeira galera aquelas leiteira leiteira que puxava leite gaizeira o combustível era mais legal que vocês vão ver esse carro mas agora nós vamos mostrar a f250 para vocês que dizer verdade velho foi o carro que é sonho mano isso aí né você tinha um sonho de ter não quem não quem que é moleque que nunca teve o sonho de ter uma 250 vai te contar a história vem aqui vocês dois vamos ver ela aqui de perto só de frente galera olha a bruta olha isso aqui aro 28 né aro 28 fiz questão de ser aro 28 então eu falei assim ou é 28 ou é 16 porque a gente queria um carro top a gente vai trabalhar com carro top então eu falei assim eu quero montar um negócio fora fora do comum como uma coisa e essa frente é dela mesmo é dela mesmo os faróis que são personalizados entendeu que veio de fora a parte da da sainha ali também que foi a competir car que montou para a gente que vem os farol de milha entendeu e o teto solar da fabricar não tem como não ser dela a escolha da pintura foi minha mas a ideia foi da fabricar cara e essa cor você chegou lá e falou assim eu quero carro preto mas só queria preto eu queria o preto perolizado do fusion que eu nunca tinha visto e fica mais fácil de cuidar sim só que aí o fábio chegou e falou pra mim assim chegou e falou assim eu vou te dar as opções melhor ainda vamos fazer um carro diferente porque eu não queria um carro assim porque o mundo também tem 250 rosa amarela de toda cor eu queria uma menos e mais básica agora fala o nome da f250 qualquer f250 do bobo black do bobo black e aí a ideia do nome o que acontece o do bobo porque que seria dá para sentar dentro da roda que seria as duas cores né porque ela não na sombra ela fica preta e no sol ela mostra um pouco perolado azul perolizado entendeu e aí foi montado velho foi montado a danada suspensão a né suspensão a ardo com petcar de uma polegada foi feito caixa de roda foi feito caixa de roda para poder abaixar agora uma dúvida que eu tenho esses carros também é 250 ela corta o chassi né corta o chassi assim trabalho para poder baixar dessa forma aí igual qualquer outra caminhonete né tem tem que cortar o chassi dela e essa interna quando você pegou ela original ela já vê assim não esse acabamento você mexeu tudo e foi feito ela era prata né ela era prata ela era prata ela tinha som também aí a gente desmontou tudo e refez tudo do zero tudo zero esses caras aqui eles são os artistas juntos com as lojas porque um tem uma idéia outro vai montando outra coisa olha a diferença que tá esse carro hoje mano pode chamar de viúva negra também o negócio é lindo demais olha ali olha o detalhe ali da caixa de roda como engoliu a roda mano qual é a f-250 de 28 que engole roda daquele jeito ali mano realmente os caras trabalhou tipo assim mano caminhonete também dá dor de cabeça também não é só alegria né não é não é difícil para chegar nesse ponto aí fala para a galera que que você tem de trabalho nesse carro eu fiquei sabendo que a f-250 de 28 não consegue ficar dois dias parada não consegue tem que ficar no no cavalete porque desloca pneu já foi dois quebra o arame do pneu não é desloca e logo logo estoura não quantos pneus já trocou já já foi dois e já tem outro deslocado ali tem outro deslocado ali que eu acabei de viver aí o que acontece acabei de não é fácil cara ter 250 não é fácil por quê peraí peraí preço de um pneu desse aqui quanto aqui é três mil quatrocentos e oitenta reais três e quinhentos com as taxas juros e importação é e o bom que não tá achando e não acha nem a dele a gente tá tá fazendo mais pneu e aí como é que vai jogar a roda fora a como se diz agora não está esperando ver ver como você acha dessa marca aí que eles que o suny é o melhor o que acontece é muito peso sim para pouco pneu para pouco aí tem dois dedos de pneu e quando tá lá no chão então então tipo assim não não tem não tem não é muito peso são 20 e 21 bateria tem jeito claro que tem que ter um carro desse tem que ter o que mano tem que ter guincho e tem que ter um guincho para levar ela não dá para andar na rua não dá para viajar não galera ou você troca a minha ideia o que que é eu fiz eu fiz uma carretinha até na ht lá em brasília mesmo para poder levar as rodas macacos negócio tudo para andar nas originais viajar no original e levar as 28 para montar no evento vai tipo um carro de apoio levando as rodas e o que precisa ela mesmo leva ela leva ela leva então a própria 50 puxa carretinha com as rodas em cima é só porque nas original é a viagem que é uma beleza vai de bom demais tem motor tem pneu o problema é o perfil do pneu vai quantos quilos será que tem essa caminhonete quatro mil quatrocentos e noventa pesado você pesou ela lá na rodovia pesei ela na balança de caminhão é um caminhão mano quatro toneladas mais o som madeiramento 21 bateria e onde tá essas bateria tudo sim cada lado e dez atrás ela tá na lateral as bateria aqui tem 10 aqui em cima dentro da caixa não para ganhar a letragem para ganhar a letragem no som eu quis fazer as bateria tudo embaixo questão também de manutenção né a gente pegar e manutenção que você tem que falar da belvux cara belvux hoje em dia o quem gosta de o som automotivo já foi nas festas da belvux vem de muitos anos atrás e quem não tem sonho de ter uma caminhonete da belvux um carro montado na belvux todo mundo é o sonho de todo mundo a decisão de montar na belvux foi o seguinte foi assim cara vou a caminhonete ficou muito bonita tudo eu vou montar lá diferente é que eu vou começar do zero vou começar vou montar da belvux que foi assim como se diz foi o coração mandou né não monta lá aí eu comecei do zero fiz ela toda aqui eu vou montar ela toda a belvux junto com a com a zeta áudio junto com a zeta áudio porque eu gostei muito desses alto-falantes aí vamos lá alto-falantes de 12 polegadas são quantos são 32 de 1400 a maioria o que monta aqui convencional né flavinho sem a traseirinha aqui e os 30 assim essa parede seria aqui porém você decidiu colocar mais falando de grave aqui e colocar a parede aqui e isso porque a paredinha aí além dela ficar da altura do ouvido ela fica mais próxima das portas e o sub e empurra o grave também né mano que tá tocando e e ela reflete o sub o agudo e o sub junto ela manda pra cá juntamente com o duto para trás entendeu então dá uma qualidade melhor no som eu percebi que os dutos não são aqui não os dutos são para trás balaca vai lá embaixo bota celulose na grande angular aí para a galera ver olha isso aí galera tudo no acrílico olha que perfeição cabel volks fez cara nisso aqui eu tenho orgulho de falar da belvo que se não manda ela manda tudo pra cara realmente capricha é o teu orgulho dele é orgulho e tipo assim esse carro foi feito como se diz quem fez o projeto foi o lucas o lucas que projetou tudo falou assim ó eu quero o duto tanto centímetro eu não tem como até tinha umas divisão para colocar ali fazer um pode tirar porque não posso perder a gente perguntar preço questão de som eu paguei 125 mil contudo fora bateria hora bateria então sei lá na belvox tem quantos 125 125 você gastou quase 140 mil 130 e poucos mil né 135 mil que aí tem mais um pouco né bateria né bateria tá o que quase mil real cada uma tá certo não tá 760 a última então são quantas bateria 20 21 ele gastou 140 mil no som mano é isso mesmo aí tem mais alternadores a aí tem como se diz suspensão tem suporte bateria tem o suporte de alternador e quando você comprou a caminhonete saiu por quanto antes de montar ela eu comprei essa caminhonete eu paguei 180 mil 180 mil montada o som também o f50 tá virando ouro né mano não tem como o cara que gosta de 150 ele vai ter que pagar caro vai ter que pagar caro porque ela não abaixa essa não perde preço valor de venda hoje rapaz tem gente que ele virou para mim e falou que ela é em torno de 500 mil só que eu ainda não não sei não coloquei a venda ainda entendi mas pretende mas logo logo vai é projeto para venda parcela em 300 vezes para mim oi é na promissória tem que ser né se for na promissória do a s10 de entrada do ventinho não na hora para você a gente faz aí não quer dividar não já quer ir embora nela como é que acha que embora nela olha o f50 tem muitas mas preta com a azul não tem igual a esse não tem com a parede igual a essa não tem com sobre outros assim atrás um projeto exclusivo igual a esse aqui não tem mano a gente quis fazer uma coisa diferente diferente e como se diz sem ficar sem perder né então se hoje se ela não tocar igual uma 30 ela toca mais quais os modelos que você tá usando aí a gente colocou tudo banda tem baterista guitarrista e tem aqui tem tem de tudo gostei desse cara que esse cara é massa aí essa vou para outro lado lá para eu ver essa essa escolha aqui pra vir daqui já foi da loja mesmo sabe é da loja junto com o lucas foi assim lucas eu quero que a gente tiver de melhor de melhor é recente que você montou essa caminhonete essa caminhonete já ficou pronto no carnaval aí então é recente não tem nenhum ano não esses capacitadores aqui capacitadores é isso mesmo né capacita é capacitor capacitor e eles funcionam porque tem gente que coloca só como um efeito né eles funcionam esse aqui é para segurar o grave na hora da batida ele como se diz o reservatório né uma reserva de carga reserva de energia de energia que tem aí o cintinho azul para combinar com as cores do madeiramento e o banco o banco com azul também esse esse pai nem quis saber o modelo dele não rapaz ele tem uma numeração aqui esse é o lançamento da saia top né ele é inteirão assim mesmo pra fora ele solta e aí se você quiser eu regula o som daqui comando o som daqui fora do caro e aí você faz não quero aí a gente vai colocar no lugar suspensão a tem como você mexer ela para nós ver em na hora quero ver porque assim é um carro pesado né mano então a suspensão a tem que ser dá a doida né mano para poder subir esse peso todo aqui velho isso é um som de consumo velho olha o tamanho disso tá bom traseira baixa ela e aí e aí e pronto tá aqui a entrada a gente não é isso aí tá doido e aí vai deixar agora eu quero ouvir ela tocando pai nós liga na hora você vai botar para nós escutar galera velho é uma porrada vocês não estão entendendo eu nunca vi igual vou vou sincero com vocês não sei se não sei se é porque eu não vi outras 250 tocando assim como essa mas é uma porrada que na hora que ele aumentou o som ali eu acho que ele viu minha reação meu amigo parabéns brigadão parabéns pelo projeto parabéns pela pessoa que você é trabalhadora guerreira empreendedor né mano tá aí como dizer não é pra mim é pra vocês foi fácil foi fácil chegar até aí mano não é fácil não um ano trabalho um ano de trabalho pesado tem que levantar a mão para Deus agradecer né mano porque tem gente trabalha dez não consegue nem o seu golzinho seu quadrado né mano então não desprezando esses carros tá longe de mim família cada conquista é uma conquista grande para você não sei cada coisa mas é simplesmente foi a primeira o primeiro projeto né esse foi o primeiro projeto o primeiro projeto a cheirosa é a segunda a cheirosa tá chegando em chegando vai ver meu e tem já o uno que é o terceiro também que vai ser montado na deboche da hora eu quis fazer na deboche também para ficar como diz todas as equipes não tem esse negócio de um ou outro entendeu então é isso galera vou deixar o contato aí na descrição do vídeo da garagem 212 você que quer comprar um carro modificado até mesmo carro original ou uma moto o que ele tiver aqui ele sempre vai estar postando lá no instagram então você fica de olho pode ser uma oportunidade né meu mano né obrigado mais uma vez pelo convite cara eu que agradeço pela satisfação de receber aqui em casa todo mundo junto se inscreve no canal e deixe o like me leve no call ok e aí no e aí 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 Tchau, tchau. Até onde vai os seus sonhos? Tchau, tchau.